Oi pessoal, tudo bem? Saiba agora como desbloquear uma pessoa no seu Instagram. Quando você bloqueia uma pessoa no Insta, ela não consegue te enviar mensagem, também não consegue encontrar o seu perfil e muito menos ver o seu conteúdo. Para que essa pessoa possa interagir com você novamente, temos duas opções. Primeiro, acesse o Direct do Insta. E aqui procure pela conversa que você já teve com essa pessoa. Aqui na conversa, você já encontra facilmente a opção de desbloquear. Pessoal, se você não tem salva uma conversa com essa pessoa, eu vou te mostrar agora uma segunda forma de desbloquear. Acesse o seu perfil. Vá nesse menu e depois aperte em Configurações. Aqui você vai descer a tela e vai apertar em Bloqueados. E aqui você encontra uma lista de todas as pessoas que você já bloqueou. Por fim, escolha a pessoa que você quer desbloquear e aperte nesse botão. Fazendo isso, você consegue desbloquear qualquer pessoa. O interessante é que por aqui, você também consegue bloquear uma pessoa. É só apertar nesse ícone e então pesquise pela pessoa que você quer bloquear. Tá bom pessoal? Agora eu vou te mostrar como desbloquear uma pessoa pelo iPhone. Vá no seu perfil. Vá nesse menu de Configurações. Desça a tela e aperte em Bloqueados. Aqui você encontra todas as contas que você bloqueou. Então agora escolha uma pessoa e aperte em Desbloquear. Pronto pessoal, já conseguimos desbloquear. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo.